Agora vamos dar uma descidinha na rua Mugugê. Na verdade, agora deve de estar tudo fechado, porque como o ponte é mais à noite, eles abrem, parece que mais na parte da tarde. Mas dá para vocês terem uma ideia, aqui da rua ela é cheia de comércio e pousadas. E para ir para a praia, se descer nessa rua aqui, ela sai na praia também. Só que, gente, é uma ladeira. Então, para ir, tudo bem. Agora ir para voltar? Eu não vou chamar um táxi que cobra R$25,00 para vir da praia aqui. Mototaxi não vou pagar também, porque eu não quero pôr a cabeça dentro daqueles capacetes. Sagens aéreas, o Itaú Turismo. Ó, essa é a rua Mugugê, ó. É uma rua já bem de ladeira mesmo. Essa eu vou mostrar um pedaço para vocês, tá? Aqui está bem movimentado. Eu já comprei nessa farmacinha aqui, moço super simpático. Ele que deu as dicas para mim aí de que o táxi é caro. Aqui não vai ter jeito de eu ficar, não. Apesar de que eu acho que seria bem válido ficar uma semana aqui. Mas... Não vai ter jeito, viu? Olha que graça. O cantinho da Carajé já está pior. Ó, tá vendo que a ladeira já começa a descer aqui. Pois para voltar, gente, vocês não fazem ideia. A super noca. A super noquinha de Maria Lúcia. Tá vendo, ó? Além dessa ladeira, ela é toda irregular, sabe? Ó, cheio dos coisinhas que se eu não olhar, vocês sabem que eu caio, né, gente? Quando está na sombra, assim, é gostoso. Mas e aquele sol? Não tem sombra toda hora, né? Caixa econômica. Tá vendo? Ela é cheia de... Galeriazinhas com restaurantes, ó. Lojas. É o Point, né? Que aqui é a passagem para ir para a praia. Tá vendo? E aqui tem muita pousadinha. Você passa, você vai vendo os preços, você acaba encontrando pousadas com preço bom. Olha, ali já é subida, tá vendo? Ai, não vou subir lá, não, gente. Pera aí. Ó, vou aproximar aqui para vocês verem. Tá vendo que é uma subidona, ó. Ela subiu, desceu. Ó. Depois dessa subida, tem a descida. E depois para voltar. Entendeu? Não tem condição. Mais um pedacinho, né? Só para não dizer. Depois eu vou dar uma volta lá. Tem uma outra rua arborizada. Que eu quero mostrar para vocês também. Ai, acho que nem voou. Não estou com coragem, gente. Subir essa ladeira aí, não. Vou voltar e vou lá naquela outra... Arborizadinha que eu falei. Ó, tá vendo como é tudo subida e descida? Você faz uma descida e depois para voltar. Ai, pelo amor. Portugal, gente, também tem ladeira, sabe? Mas Portugal o clima é mais fresco, né? Ele não é um clima calor desse jeito aqui. Aqui dá para tocar uns 30 graus agora. Entendeu? Lá não. Lá é 20 graus, 17 graus. Então caminhar no fresquinho. Não cansa tanto quanto caminhar nesse calorão aqui, né? Entendeu? Então, lá é mais viável. Mesmo que tenha ladeira, mais viável fazer caminhadas, né? Ai, que bonitinho, gente. Ah, mas aqui... Aqui não sai. Vamos ver se ali eu saio. Pera aí. Achei que aqui saísse na rua, mas aqui é um... Tipo uma pracinha. Achei que tem que passar por aqui, ó. Ai. Vem no cocô? Não. Tô reclamando hoje, né, gente? Tô só no ai, ai, ai. Mas tá calor, gente. Não tem como você falar. Que feliz. O calor consome, gente. Meu pai do céu. Eu gosto, entendeu? Vou falar para você que eu não gosto do calor, porque eu gosto. Olha o caramelinho, que bonitinho. Mas ele consome, né? De verdade, gente. Ali a rua que eu quero dar uma volta com vocês. Pera aí. Essa rua aqui que eu vim também, que eu não andei muito nela, mas achei ela bem bonita, porque ela é toda arborizada, ó. Bom, cidade toda, já deu para vocês verem, que ela é todinha arborizada, né, gente? É uma cidade mesmo bem natureza. Olha isso. Que coisa mais maravilhosa. Pera aí. Essa rua aqui, ó, ela também dá numa praia, ó. Se pôr nela reta. Aqui tem que ter um carro, gente. Sem carro essa cidade aqui cansa demais, hein? Tem opção de vir para voltar para a balsa de van, tá? De van mesmo presto, aqui da... Do ônibus. Obrigada, querida. Obrigada. Ó, gente, agora, para pegar a balsa, eu vou pegar a outra, porque eu não vou nessa de carro aqui, não. Eu vou lá naquela de gente, que eu quero mostrar para vocês ali, ô... As imagens, né? Mesmo que ela demore um pouco mais, vou ficar sentada lá esperando. E não vou nessa daqui de carro, não. Mesmo que eles falem que pode, eu não quero. Quero ir lá naquela outra. Tá vendo? Porque essa aqui vocês não vão ver. Aí a outra a gente vai sentadinho, sabe? Então, vamos lá. Vamos lá na outra. Aqui o povo já está indo, tá vendo? Não sei que horas que sai, mas eu sento na sombra ali. Fico esperando, sabe? Nossa, você sabe que aqui a gente pega, é voltando aqui também? Pode pegar também. É que eu quero ir ali, que eu quero filmar. Ah, é verdade. Imagina. Tá vendo? Tá vazio, gente? Mas eu vou nesta aqui, ó. Eu quero filmar as imagens para vocês, sabe? Como eu sou uma pessoa muito boazinha e gosto muito de vocês, aquela vai sair antes, tá vendo? Mas eu vou nessa daqui, porque essa aqui tem uma imagem mais bonita. dá para filmar os lados, sabe? A gente vai sentadinha aqui com conforto. Aí a gente senta aqui, ó, e vai. Tá? Não sei que hora sai, mas também esperar um pouquinho mais, só não vai ter problema, né? Ui! Vai ter problema. Sabe que hora sai essa, não? Dez e quarenta e cinco. Tá, obrigada, viu? Dez e quarenta e cinco. Vou sentar aqui deste lado e se tiver sol, a gente muda depois de lado, sabe? Aqui, ó. Vou pegar um outro lugar. Peraí. Ali, ó. Esse aqui, ó. Mais gostoso. Não tem esprimido. Se eventualmente tiver sol do lado de cá, a gente muda para o lado de lá, tá? E aí E aí Tchau. 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 Ai, gente. Essa aqui é mais bonitinha pra ir, né? se for de carro é aquela lá, mas ai, criatura a raial da ajuda é exóticos olha gente, que interessante a lareta baixa dá pra andar até aquela prainha lá, ó, tá vendo? tem uns urubuzinhos aqui os urubuzinhos o que esse moço tá pescando, será? queria andar ali, gente mas, vai dar ó gente, tá vendo? ó um barco lá, ancorado dá pra ir lá naquela prainha, ó caminhando por aqui tudo, ó já vi gente andando aqui nessa areia aqui gostoso, né? bom, gente então, nosso passeio de hoje foi esse lá em Arraial espero que vocês tenham gostado apesar que tava pouco reclamoninha, né? mas é que realmente tá muito quente, gente ui mas espero que vocês tenham gostado aí das imagens que eu fiz se gostaram não esquece de deixar um like se não é inscrito ainda se inscrever e eu aguardo vocês em mais vídeos ainda aqui em Porto Seguro, tá? tchau, gente e até o próximo vídeo tchau tchau